Olá, no programa Face a Face de hoje, vamos conhecer os sonhos e a intimidade da Miss Brasil 2015, Martina Brandt. Agora, nos estúdios do Band News, começa Face a Face. Ela foi eleita a mulher mais bonita do país. A expectativa para o concurso Miss Universo, que acontece em breve, e os planos da Miss Brasil 2015, Martina Brandt. Martina, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Gaúcha de onde? Gaúcha de Vale Real, uma cidade muito pequena ao pé da serra. Quantos habitantes? 6 mil habitantes. 6 mil habitantes. Muito pequena. Só gente bonita? Só gente bonita. Essa gente gaúcha só dá mulher bonita, é impressionante. É uma fertilidade, uma quantidade, é ou não é? Mesmo na sua cidade com 6 mil, deve ter meninas lindas lá. Lindíssimas. É porque é um estado rico em culturas, uma miscigenação muito grande. Alemanha, germânica e italiana, principalmente. Olhos claros, pele mais clara, mulheres altas, loiras, morenas também. Isso aí. Mas é uma região de uma beleza extraordinária. Os olheiros das agências vão todos lá. É, tem bastante menina no sul, principalmente dessa região que acaba vindo para São Paulo, acaba despertando os olhares aí das pessoas, donos de agência. Você foi modelo, Martina? Sim, trabalho com moda até hoje ainda. É a primeira vez que eu vim para São Paulo, eu tinha 13 anos. Vim junto com a minha mãe, toda aquela função de conhecer uma cidade nova, uma cidade muito grande, diferente da cidade onde eu vivia. Comecei a trabalhar aqui como modelo e depois acabei viajando, retornando para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, para me preparar para o Mício Grande do Sul e para toda essa jornada depois. Agora, explorando um pouco isso, você foi descoberta por alguém? Foi um olheiro que chegou lá perto da sua cidade? Você foi a Caxias do Sul, que é pertinho de Caxias do Sul a sua cidade? Sim. E descobriu você andando em shopping, andando na rua? Foi assim, não? É, foi andando em shopping. Foi a primeira vez que a minha mãe me deixou sozinha com as minhas amigas para o shopping. Não tinha 13 anos, a gente sempre ia com alguma mãe nos acompanhando. E aquele dia começou um cara a seguir a gente no shopping, eu logo de início fiquei assustada. Mas aí ele veio conversar comigo, me entregou um cartão e disse, olha, entrega para sua mãe, porque eu acho que você pode ser modelo. E eu vinha de uma fase onde eu patinei dos 4 aos meus 13 anos e eu tinha acabado de sofrer uma lesão no joelho e eu não podia mais patinar. Então, a moda, né, esse novo mundo acabou substituindo essa minha outra atividade que eu não podia mais exercer agora. E aí, pouco tempo depois, você veio para São Paulo, então? Vim para São Paulo e fui nas agências. Já para modelar. Isso, fui nas agências fazer os testes, né, de passarela, fotografia. Mas aí eu fiquei em acompanhamento até os 15 anos, em questão de altura, ver quanto que você cresce, se você se mantém no peso, né? E aí depois vim para São Paulo, então. Você já era alta, provavelmente. Sempre fui muito alta e magra, sempre. A Martina, aqui no interior de São Paulo, o pessoal diria, sou mulher de metro, que é enorme. Quanto você tem de altura? 1,77. 1,77. Ela põe um saltão 10, ela põe um 87, 1,90, não é isso? É, eu estou com 15 hoje. Está com salto 15, você não faz ideia. Se ela levantar, vou fazer assim, Martina. Ela responde, ô, João. Você acha que isso ajuda, a altura ajuda, na passarela, para quem vai disputar a Miss Universo? Com toda certeza. Mas a questão também da mulher saber, né, andar num salto tão alto quanto esse, né, que eu estou usando hoje, eu acho que é muito importante também, porque mostra segurança, a mulher fica mais longe em linha. É verdade, é verdade. Agora, vocês vão ver aí a final, o momento final do Miss Brasil, aqui na Band, onde a Martina ganhou, e foi muito acirrado. Eu assisti o Miss Brasil inteiro, foi uma disputa difícil, porque, aliás, esse ano, não estou aqui desvalorizando os anos anteriores, mas esse ano achei a competição mais dura, mais difícil, pela qualidade das meninas, pela beleza e o desempenho também. E gostei do novo formato do concurso Miss Brasil. Achei mais interessante, mais atraente do que o que vinha acontecendo até o ano passado. Então, não foi uma disputa fácil, ou seja, era a favorita do começo ao fim. Vamos assistir um pedacinho deste final. A mulher mais bonita do Brasil é a Miss Rio Grande do Sul. Um sonhada coroa. Parabéns, Miss Rio Grande do Sul, a nova Miss Brasil 2015. Martina, você quando chegou nesse momento, você acreditava que você venceria ou você tinha todas as dúvidas do mundo? Então, como você mesmo falou, são tantas meninas bonitas, bem preparadas. Eu sempre fui uma pessoa muito segura e muito positiva. Então, eu sabia que eu tinha feito um trabalho muito bom, muito importante com toda a minha equipe do Rio Grande do Sul. Então, eu era uma pessoa confiante. Mas você ter certeza é uma coisa impossível, porque da mesma forma que eu me preparei, outras meninas se prepararam também. E a Sabrina, que ficou como vice Miss Brasil, ela é uma menina muito querida. A gente teve um contato muito próximo durante o Miss e eu fiquei muito feliz em ser ela, a pessoa que eu dividi esse momento. Porque é uma coisa que eu vou lembrar para a vida toda. É isso mesmo. Bom, mas e agora a expectativa para o Miss Universo? É uma briga boa. Eu já fui duas vezes assistir Miss Universo nos Estados Unidos. Você vai fazer, daqui a pouquinho você está desfilando em Las Vegas, está se apresentando. Você conhece Las Vegas, não? Ainda não. Você vai se impressionar. É uma cidade interessante. Eu não gosto de jogo, não jogo, mas a cidade em si é de uma efervescência muito interessante. Agora, você vai enfrentar ali as mulheres mais bonitas do mundo. Qual é a sua expectativa e, principalmente, qual é a orientação que você está recebendo, seja da Band, seja da equipe que está ao seu lado desde o início. Você já leva uma vantagem. É bom que você que está nos assistindo aqui no Face a Face já saiba. A Martina domina muito bem. O alemão, ela é de origem alemã, por parte de pai e de mãe italiana. Sim, toda a minha família é alemã. Pai e mãe. Então, ela fala fluentemente o alemão, fluentemente o inglês, o espanhol, o italiano e, obviamente, o português, a sua língua pátria. O fato de você dominar bem o inglês já ajuda bastante. Não só para o brevíssimo speech que você vai ter, mas também para você entender as orientações que serão dadas a você durante o período que antecede o concurso em Vegas. Quais são, na sua opinião, as chances reais que você tem para estar entre as cinco finalistas do Miss Universo? Então, essa questão dos idiomas eu acho muito importante porque, além de eu poder falar o inglês com todas as pessoas, eu vou poder me comunicar também com as minhas, por exemplo, com a Miss Itália na língua do país dela, com a Miss Alemanha na língua do país dela. Então, eu acho que isso te dá uma proximidade maior com as pessoas, com as candidatas. A minha expectativa é a melhor possível. Eu gostaria muito de trazer a terceira coroa de Miss Universo para o Brasil. Já faz tempo. A última foi em que ano? Você lembra? Bastante tempo. Faz 60 anos já. Bastante tempo. Bastante tempo. E eu estou bem confiante. Eu sou uma pessoa confiante em tudo que eu faço na vida porque tudo que eu vou realizar eu tenho um preparo. Então, eu sempre costumo dizer, se você se preparou para isso, você sabe que foi feito um trabalho para isso, então é você pôr em prática, você executar tudo o que você aprendeu. Se eu não vencer, eu vou ficar muito feliz, mas muito mesmo com o top 5, porque o Brasil vem ficando no top 5 nos últimos anos. Então, ele vem sendo destaque. Eu gostaria mais uma vez de ser destaque também por mim mesma, por todo o esforço e também pelos brasileiros, eles estarem ali em destaque mais uma vez. Claro. Ou quem sabe até estar nos top 3, né? Você ficar entre as 3 finalistas e disputar ali a coroa final, quem sabe 60 anos depois o Brasil faz uma Miss Brasil. Agora, Martina, você está assistindo vídeos, qual é o preparo para o Miss Universo especificamente? Então, o meu preparo, na verdade, começa lá em 2010, 2011, onde eu comecei a mostrar o interesse pelo mundo Miss. Então, desde lá, eu venho acompanhando todos os estaduais aqui no Brasil, venho acompanhando os estaduais, né? Por exemplo, dos Estados Unidos, acompanho o Miss Universo também, estudo as meninas, os pontos mais fortes, os não tão fortes, né? E aí, em 2012, eu participei a primeira vez do Miss Rio Grande do Sul, não fui finalista, isso é uma coisa que me deu um combustível para buscar melhorar tudo o que eu ainda precisava, né? Ao invés de desanimar, acabou sendo combustível para você dizer, não, vou voltar melhor do que eu fiz agora, me preparar para vencer. E foi o que aconteceu. Eu, geralmente, reajo muito bem às dificuldades, assim, eu tomo aquilo como um desafio e vou lá e mudo a minha estratégia e tento passar por cima dessas dificuldades. E aí, eu voltei agora, em 2015, né, para participar do Miss Rio Grande do Sul, felizmente, eu venci e começou toda essa preparação para o Miss Brasil. Então, lógico que agora, nesses últimos meses, eu venho vendo mais vídeos, sim, sobre as meninas, porque são as meninas que eu vou disputar agora. Então, eu estou conhecendo bem elas já, assim, os pontos mais positivos de uma, não tão positivos... Os pontos mais positivos, é. De outras. Qual é a sua idade, Martina? 23. 23 anos. Ela é preparada, você tem um bom preparo, você fala bem, você argumenta bem, eu conversei um pouquinho com você antes da entrevista, você já, evidentemente, tem um preparo na sua formação superior à sua idade. Isso é o quê? Influência dos seus pais, você procurou ler, aprender mais, esse período que você já veio para São Paulo para modelar, te ajudou? Foi isso? Me ajudou também, mas eu sempre fui uma criança com bastante personalidade, então essa questão da personalidade me acompanha desde sempre. Desde cedo. Eu sempre fui muito de expressar as minhas vontades para a minha família e minha família sempre me deu a oportunidade de tomar as decisões, né, que eu achava certas para a minha vida, enfim. E eu acho que isso te dá uma maturidade maior, porque quando a tua família deixa tu decidir as coisas para a tua vida, a consequência vai ser tua, tanto positiva quanto negativa, e tu acaba aprendendo muito com isso, né? Porque se acontecer alguma coisa que não foi tão positiva, você vai precisar pensar no que melhorar e da outra vez fazer uma coisa diferente, né? Então, com certeza, essa bagagem, essa responsabilidade que eu tive desde cedo ajudou muito. Martina, você chegou quando o modelo a morar fora ou não, do Brasil? Sim, sim. O último lugar que eu morei foi na Itália, em 2013. Milão, que é uma cidade que eu gosto muito, foi lá onde eu aprendi a falar o italiano. E aí eu retornei para o Brasil já com esse pensamento de me preparar para o Míssel Grande do Sul. Você chegou a viver em Paris ou Nova York, não? Paris, sim. Nova York, não. Então, você moderou foi a Europa, basicamente. Sim. Você não chegou a fazer modeling nos Estados Unidos? Não, não. E o inglês você aprendeu onde? Então, o inglês eu comecei a aprender desde criança já. Em 2013, eu comecei a fazer um intensivo lá em Porto Alegre mesmo, com um professor que eu adoro, que me ensinou muito, o Marcos. E aí eu fazia três aulas por semana, durante muitos meses. E a minha irmã também, sempre desde criança, já sete anos, ela já fazia aula particular de inglês. Então, a gente tem muito esse costume em casa de falar nas línguas que a gente sabe, entre a gente. Agora você chegou a fazer alguma coisa intensa. Nem deu tempo, né? Entre o final de Miss Brasil e já o período de preparação de Miss Universo em Las Vegas, nem deu tempo de você, vamos dizer, voltar ou retomar o inglês ou não precisa? Você está segura de que você vai ter o bom domínio do inglês? Não, eu voltei antes do Miss Brasil, passei alguns dias em Miami, fiz algumas fotos, então voltei a treinar o inglês. Mas eu estou bem tranquila quanto a isso, assim, com as outras línguas aí que eu falo. Olha, você, além do seu preparo, você tem muito boa, sua consciência pessoal muito boa, sua autocrítica também. Algum ponto em você que você não goste, Martina? Eu sou muito teimosa, acho que às vezes prejudica. Porque a teimosia, ela pode funcionar num sentido de persistência, mas ela às vezes acaba atrapalhando você, né? Porque você pode ficar muito cega, às vezes, num pensamento só e você não conseguir ver tudo o que está acontecendo ao redor e de ter oportunidade de mudar a sua própria opinião. E fisicamente, alguma coisa que você gostaria de mudar em você? Olha, eu estou bem feliz comigo, assim, com o meu corpo. Eu não tenho problemas com cirurgias plásticas no quesito de fazer ou não fazer. Você já fez a proposta? Fiz. Posso perguntar onde? Claro, eu tenho uma pródida de silicone, muito pequena, que foi só para dar um contorno mais bonito, né? Porque eu sei que era uma coisa que me incomodava, que eu achava que precisaria fazer. E fiz uma rinoplastia muito pequena também na pontinha do meu nariz, uma semana depois... É imperceptível, eu estou olhando aqui, é imperceptível. Uma semana depois do Mício Grande do Sul, porque era uma coisa que em vídeo e em foto me incomodava, mas não cheguei a quebrar nariz, lixar osso, assim, aquela coisa mais agressiva. Foi suave. É, mas é bem isso, eu sempre opto pelas coisas mais... a mulher mais natural possível, eu acho que ela é muito mais bonita. Então, eu estou super satisfeita com o meu corpo também, com o meu rosto. Vamos falar, eu quero no próximo bloco falar, mergulhar um pouco mais sobre você, mas queria terminar esse bloco falando um pouquinho sobre o valor, o poder e a importância das mulheres. O Brasil é comandado por uma mulher. O Brasil é comandado por uma mulher, infelizmente, não tem sido uma boa gestora, uma boa administradora, a presidente Dilma Rousseff. Você votou na presidente Dilma Rousseff? Não, meu voto não foi na Dilma Rousseff. E você, como é que você encara o empoderamento das mulheres, quer dizer, a responsabilidade das mulheres na vida política, na vida empresarial, além da condição de mãe, além da condição já feminina, que naturalmente as mulheres possuem? Como é que você enxerga isso? Então, eu acho que, bem como você falou, hoje em dia a mulher é muito mais do que aquela dona de casa, que só cuidava dos filhos, enfim. Hoje a mulher tem um lugar, ela ocupa um lugar muito importante na sociedade. A mulher precisa, sim, se posicionar perante tudo isso, né? E eu fico muito feliz de eu poder ser porta-voz disso também, né? De poder usar os meios de comunicação que eu tenho em função de poder ajudar também as pessoas, né? De expressar a minha opinião, de poder conscientizar as pessoas, porque as pessoas muitas vezes falam dessa questão política que nós vivemos hoje, né? Que é uma questão que, infelizmente, não é tão favorável, né? Não é tão positiva. Mas por que as pessoas questionam e reclamam agora? Então, as pessoas precisam ter a consciência na hora que elas vão votar, né? Que vão prestar o seu voto, enfim. Então, essa conscientização e de sobre vários outros assuntos também é uma coisa que eu quero poder ajudar, assim como mulher, né? Agora, se perguntarem para você, você vai para os Estados Unidos, a situação econômica do Brasil, do seu país, é uma situação muito difícil. Politicamente, então, mais difícil ainda. Ou seja, você não tem boas notícias sobre o Brasil. Se perguntarem a você sobre o seu país nessas circunstâncias, o que você vai responder, Martina? É o impossível, impossível eu mentir, né? Porque é uma coisa que todo mundo aí está acompanhando, toda essa crise política que a gente está vivendo. Mas eu tento tirar o que? O lado positivo de tudo isso. Então, eu acredito que quando esse problema for resolvido, ou quando as coisas ficarem mais em ordem, né? Digamos assim, a gente vai ser um país mais forte, né? E vai ser conhecido também como um país que pode ter vencido a corrupção e também a crise econômica que a gente vive hoje, né? Então, é o que eu vou ter para dizer para as pessoas. Agora, é impossível eu falar para as pessoas que está tudo bem, porque não está, né? Isso, todos nós brasileiros estamos acompanhando e os outros países acabam vendo também essa... Muito bem, Martina. Sempre o melhor caminho, eu não sou seu conselheiro, mas sempre o melhor caminho é falar a verdade. E você, ao falar a verdade, mas com uma visão positiva, você está cumprindo o seu papel como cidadã. Fala a verdade, o Brasil vive uma situação muito difícil, bastante difícil política e economicamente, mas tudo isso vai representar um momento de aprendizado para o país e, de fato, você tem razão. Vencida esta crise, o Brasil será um país melhor.